Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Agora que leva o meu nome, Renato Barros. Então não estranhe aí, hein? Bom, gente, nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que faz muito tempo que eu não falo, que é a questão do ex-presidente Donald Trump. E o que vai acontecer agora? Bom, a coisa começa a se esquentar cada vez mais. O tempo tá passando rápido pra caramba, né? Daqui a pouco vocês verão. Novamente vai acontecer a eleição americana, a eleição dos Estados Unidos. Parece que foi ontem, né, gente? Bom, então, o ano que vem tem muita coisa pra acontecer até a eleição. Por quê? Temos dois lados ali nesse conflito. E aí, o lado de Joe Biden, os democratas, da esquerda americana, todos que estão ali, né, os chamados globalistas, etc., eles querem, de qualquer forma, impedir o cara que não é comprometido com essas políticas deles de chegar novamente ao poder, que esse cara quem é? Donald Trump. Então, todo um mecanismo é utilizado pra tentar inviabilizar a candidatura dele. Por quê? Hoje, todas as pesquisas estão apontando que ele tem as grandes chances reais, sim, de ser reeleito, né? De ser eleito outra vez, né? Vamos dizer assim. Então, Donald Trump pode, sim, voltar a ser o presidente dos Estados Unidos. Ainda mais pelo trágico governo Joe Biden, que vem sendo até agora. Inflação, teve problema de combustíveis, né? Agora, a questão dos bancos quebrando. Os Estados Unidos, como conhecíamos, já não é mais o mesmo. Tudo isso acontecendo. Então, você tinha os apoiadores de Trump, que é uma massa gigantesca. Tinha aquelas pessoas que são os chamados... Não são nem democratas, nem republicanos. Ficam no meio termo, ora vota um, ora vota em outro. E que votaram em Biden, que estão arrependidos demais. Tem aquela questão do laptop de Hunter Biden. A história que foi suprimida, lembra? Pelas redes sociais. E agora, todo mundo tá vendo que é verdade. Inclusive, tem uma notícia. No dia de ontem, saiu. No meu Twitter, eu coloquei lá. Então, me acompanhe lá. Tem link na descrição aqui. O filho de Joe Biden, Hunter Biden, ele processou o técnico da assistência técnica onde ele deixou o laptop. Processou lá por vazar os dados dele, as fotos dele e tal. Ora, mas não era mentira a questão do laptop? Não. Então, só o processo de Hunter Biden contra o cara, demonstra que a história é verdadeira. Que todo aquele conteúdo, as fotos que vimos, tem fotos assim, vídeos terríveis. Tem ali evidências que poderiam se tornar provas de grandes crimes, tanto dentro dos Estados Unidos, quanto fora dos Estados Unidos, da família Biden. Então, muitas pessoas que hoje falam assim, olha, se eu soubesse dessas histórias, eu não teria votado no Biden. E hoje essas pessoas estão sabendo disso também. Então, juntou todo aquele conteúdo do governo Biden e agora essa questão do laptop, que se tornou, todo mundo sabe que é verdade, e as pessoas estão dizendo, não queremos mais ele. Então, teve até uma pesquisa lá, com os democratas, perguntando se queria que o Joe Biden se candidatasse novamente ou não, ou se preferia outra pessoa. Cara, outra pessoa ganhou assim disparado, eles querem outra pessoa, né? Só que mal sabem eles que não importa o rosto ali nesse sentido. São apenas pessoas que representam o mesmo sistema, essa é a realidade. Bom, agora Donald Trump pode ser preso na terça-feira, é o que ele disse. Vamos entender então? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, e deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que ele está dizendo? Ele disse assim, lá na Truth Social, a rede social dele, inclusive, o Donald Trump teve agora o seu perfil no YouTube liberado, ele pode voltar a postar. No Facebook ele já fez uma postagem e no Twitter também já está liberado, tá? Então ele disse assim, Nossa nação está agora no terceiro mundo e morrendo. O sonho americano está morto. Os anarquistas de esquerda radical roubaram nossa eleição presidencial e com ela o coração do nosso país. Patriotas americanos estão sendo presos e mantidos em cativeiro como animais, enquanto criminosos e bandidos de esquerda são permitidos avagar nas ruas, matando e queimando sem retribuição, sem restrições. Milhões estão inundando, milhões estão inundando os nossos parceiros, alguma coisa nesse sentido assim, abertos. Aí fala assim que muitos estão em prisões mentais, vamos dizer assim, o crime e a inflação estão destruindo a nossa forma de vida, diz ele. E aí ele segue para a parte 2, que ele fala assim, agora vazamentos ilegais de um corrupto e um alto político, escritório político de procuradores de Nova York, do distrito de Manhattan, ele diz, que permitiu que novos recordes sejam estabelecidos em crimes violentos, e cujo líder é financiado por Jorge Soros. Olha o que ele diz. Aí ele fala assim, isso indica que sem crime, sem comprovação, e com base em uma antiga e totalmente descartada, por vários outros motivos, descartado conto de fadas, a acusação contra ele, ele está dizendo aqui, que o líder candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América, ele mesmo, ele está dizendo dele, Donald Trump, será preso na terça-feira da próxima semana. Proteste, recupere a nossa nação. Então ele está dizendo que, ele faz aqui uma fala, que ele, ele ficou sabendo que esses procuradores, que ele chama de corruptos, desse mesmo escritório dos procuradores, que está permitindo tantos crimes nos Estados, em Nova Iorque, a alta do crime lá, que são financiados por Jorge Soros, inclusive teve um procurador de, lá da Flórida, que foi tirado do cargo, por causa da sua ligação com o Jorge Soros, né? Ele diz que está com o Jorge Soros, eles estão preparando o quê? A prisão dele, de Donald Trump, para terça-feira. Então ele recebeu essas informações, né? Então ele fez vários posts lá na Truth Social, e ele colocou também assim, ó, É hora, somos uma nação em grande declínio, sendo conduzidos à terceira guerra mundial, por um político corrupto, que nem sabe que está vivo, mas que está cercado por pessoas más e sinistras, que, com base em suas ações de definir a polícia, destruindo nossas forças armadas, fronteiras abertas, sem ideia de eleitor, inflação, aumento de impostos e muito mais, só pode odiar nossos Estados Unidos, que já está falhando, né? Já está caindo tanto, né? Está caindo os Estados Unidos da América, é o que ele quer dizer aqui, ó. Nós não podemos permitir isso mais. Eles estão matando a nossa nação. Olha só, hein? Enquanto nós estamos sentados e assistindo, nós devemos salvar a América. Proteste, proteste e proteste. Então, ele chama ali o povo americano para ir protestar. Então, protestar contra o que está acontecendo nos Estados Unidos e agora contra a questão da prisão iminente dele, que está para terça-feira. Então, como eu comecei o vídeo dizendo, a quem interessa prender Donald Trump? A toda oposição. Esse é um método antiguíssimo de qualquer ditadura de fazer o quê? De eliminar todo e qualquer adversário político com força de ganhar os corações e mentes do povo e ascender ao poder. Então, esta situação tem ocorrido em várias nações do mundo que se dizem democracias. Então, enquanto olham para um com uma lupa e falam, peraí, tem uma agulha aqui, vamos te prender por causa dessa agulha. Para o outro lado, não olham. Então, tem evidências fortíssimas de crimes gigantescos e eles fecham os olhos para o outro lado. Por quê? Porque o sistema tem uma preferência para poder dar seguimento a uma grande agenda. Então, essas eu trouxe para vocês as palavras do Donald Trump. Ele mesmo disse tudo isso e que está para ser preso na terça-feira. Agora, o FBI, depois de vazar essa informação, já está trabalhando para proteger os prédios governamentais, porque os protestos parecem que vão começar, que agora ele chamou realmente o povo para protestar contra tudo isso que está acontecendo, porque é uma grande manobra. Coloque na balança, vamos analisar aqui imparcialmente, coloque na balança, o que o Donald Trump tem para ser preso? Coloque na balança, o que o Biden tem para ser preso? Faça uma análise. Então, existe uma grande tática no mundo, isso é, historicamente, são algumas ferramentas de engenharia social que são aplicadas na grande massa para controlar as suas mentes e eles fazerem coisas e que o povo apoie, coisas absurdas. Então, nesse caso, contra alguns políticos, é direcionado um ódio gigantesco e todo tipo de narrativa e aí muitas pessoas pedem a prisão, por exemplo, de políticos como o Trump simplesmente por odiar ele. Mas o seu ódio por alguém não tem nada a ver se a pessoa deve ser presa por causa do seu ódio. Tem que analisar as atitudes. Cometeu crime? Não cometeu? Cometeu? Acabou. Mas hoje a coisa está baseada na emoção. As pessoas hoje são doutrinadas a não raciocinar, mas sim agir pela emoção. E com a emoção, elas vão atuando dessa forma e aplaudindo os maiores absurdos pelo mundo todo. Tá certo, gente? Bom, você que está me assistindo agora aí e não está comigo lá, eu quero te fazer um convite, pessoal. Você que gosta aqui do meu trabalho, né? Deu uma renovada aí em tudo. Estamos praticamente recomeçando muitas coisas e vocês sabem vários dos motivos e Deus vai dar a libertação para todos nós e etc. Eu te convido a me seguir lá no novo Instagram. Vocês sabem que meu Instagram, ele tinha 211 mil pessoas, 212 mil, só que está todo restrito até hoje de coisas lá de 2020, 2021 e praticamente morto o Instagram. Então eu te convido a seguir lá. É Renato GBBR. Agora minhas redes são essas, tanto no Twitter, tanto no Instagram. Então eu te convido. Aqui na descrição do vídeo tem um link ou você abre o Instagram e digita aí Renato GBBR. Tenho postado lá bastante conteúdo e assim nós vamos postando coisas interessantes para a gente sempre ir aí entendendo o que está em jogo, o que está acontecendo e etc. Combinado, gente? Então, espero vocês por lá. Fechou? Agora vamos acompanhar toda essa situação. Vamos ver a terça-feira aí como teve vazamento da informação. Vamos ver se eles vão dar segmento nisso ou vão dar uma segurada para deixar uma baixada nos ânimos. e aí depois tentar fazer a prisão de Donald Trump, né? Nem que ele fique um dia preso, um mês, etc. Isso é um grande embuste também político, né? Ó, ele já foi preso, tá vendo e tal. Justamente. Só que isso daí é uma manobra que vai sair um tiro pela culatra, é o chamado, né? Se eles fizerem isso, pessoal, logo o Trump vai estar solto. E o que vai acontecer? Ele vai estar eleito. Vocês vão ver, né? Isso aí só vai mostrar ainda mais a entranha do grande sistema que está fazendo isso nos Estados Unidos da América. Combinado? Bom, deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações no Facebook, segue a página aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.